A pastora vaidosa, a Renale da Carvalho, abriu uma caixinha de perguntas para os seus seguidores no qual ela respondeu perguntas polêmicas sobre relacionamento e disse que não é de seguir até o final sobre um casamento e a favor do divórcio. Veja agora. Deixa aí, amor. Deixa aí. Tem um livro de arbítrio, né? Se decidiu ir. Deixa aí. Graças a Deus que foi livramento, amiga. Não, amiga. Não. Só está esse inferno porque você está permitindo ser. Para tudo na vida tem um jeito. Basta querer. Bota limite. E dê um basta para você ver. Com toda certeza. Tem que aceitar. É meu trabalho. Tem que aceitar. Eu vou junto, né? Claro, né? Sim. Mas quando eu não ia, ia com o Tiago. Não, quando o Tiago ia, ele aceitava da mesma forma. Porque é meu trabalho. Ele vai junto, mas aceitava da mesma forma. Entendeu, amiga? É meu trabalho. Tem que separar as coisas. Eu sou esposa. Não sou propriedade, não. Amiga, tu tem certeza que tu não sabe o que fazer? Chama o Uber para ele. Facilita. Diga, vai. Tu é embora. Passada, passada, passada. Ah, só voltar para o ex. Perdão tem, mas é a escolha sua. Com se querer continuar ou não. Eu mesmo perdoo. Perdoar eu perdoo. Porque o perdão é para mim. Mas conviver não sou obrigada. Quando a pessoa é um chuchu, sim. O que é chuchu? Onde coloca ele fica igual o que ele é. O que, onde estão colocando. Amor, então, você conhece a palavra e sabe que é formigação, né? Tem que casar. Amiga, na verdade, você está vivendo uma relação abusiva. Você não pode permitir isso não, viu, querida? Forma nenhuma. Que amor é esse? Passada, é difícil. É o que, amor? Vai no sex shop, sai da rotina. Ai, achei a tua profissão. Com a conselheira. Amiga, descometa? Desvactomiza ele, então. É, amiga. Diz para a tua sogra que quem vai criar é você. Se promete. Sogra, quem vai criar sou eu, sogra. Eu prometo. Meu amor, depende muito da situação. Não, eu não sou dessa tese que abraça, que tem que viver até o final. Doa quem doer por conta de igreja, não. Está sofrendo, está sendo... Está vivendo, muitas das vezes, um relacionamento abusivo. Você para, sim. Ninguém é obrigado a estar com alguém que não trata bem a sua própria carne. Grava isso. Como superar se amando primeiro? Porque se só traz dor. A bênção do céu enriquece e não traz dor. Então, de Deus é que não é do satanás. Oi, mande um beijo para essa princesa linda, viu? Diga a ela que eu fico muito feliz. Se eu sou a princesa dela, ela é a minha princesa, então. Você disse para ele que quem fique sendo uma do Moro pode cair. Ah, então ele... Esse é o marido igual a ele, ó. Quebra o celular dele. Aí você diz assim para ele. Quem disso cuida, disso usa. Se ele está desconfiado, é porque é ele que está pronta. Eu não concordo com essa gente. Pode sim, amiga. Pode sim. Meu amor, a hora para Jesus levar ela. Não, estou brincando. Ai, cada um só dá o que tem, né? Trata ela bem, meu amor. Porque você, você tem presença de Deus. Se ela não tem... É o quê? Só deixar e arrumar um que você goste. O pastor Renan falou. O pastor Renan assinou. O sangue de Cristo tem poder. Faça um almoço. Trata ela bem, 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 bem. E no final você diga. Amor, a casa é minha. A palavra. Conseguiu? Mandar eles com uma bargana na cara, né, amiga? Dizer. Então vamos comigo, querido. Vamos comigo, então. Eu só não vou deixar o meu pai por você. Porque não existe esse pai. Mas existe esse marido. Gente, hoje a tarde está sendo de foto, tá? Para a máfia. Uma coleção linda, maravilhosa. Para você ficar por dentro. Agora o senhor. Esse aqui é maravilhoso. Vou cantar. Tchau.